E aí buzineiro amigo, vem pra sua buzina colocar uma buzina boa que nem fez esse aqui, HB20. Vamos ali ver? E foi instalada uma buzina marítima, tá? Vou ali com um botãozinho tocar pra vocês ouvirem. Olha aqui, que bacana que ficou. Vamos lá na frente, bem que não vai dar pra mostrar muito bem, né? Porque ficou embaixo aqui do farol. Vamos lá? Motorzinho. Olha não, o Joe falou que não tá debaixo do farol não, tá aqui, olha lá. Motorzinho. Corneta tá do lado de cá, ó. Bem aqui embaixo, ó, cara. Ela ficou atravessada ali, ó. Show de bola, tá vendo? Sempre a boca virada pra baixo. A gente tá mirando lá onde tem a saída. Ela não fica abafada, né? Toca aí, Joe! Isso aí, galera. Vem pra sua buzina.